O professor João Antônio é um professor impressionante da nossa universidade. Uma postura crítica, uma postura firme, em tantos momentos tão importantes da nossa universidade. É um exemplo, falaram muito que era um exemplo para o Instituto de Artes, mas é muito mais do que isso, é um exemplo para toda a Universidade de Brasília. E além de tudo, essas homenagens que os colegas das artes fazem, são sempre homenagens muito emocionantes, muito bonitas. Acabamos de ter então uma dessas cerimônias que nos enchem de orgulho de participar, de pertencer à Universidade de Brasília. O NB é minha casa total, onde moram os meus amigos, onde moram os meus futuros colegas, onde eu pude batalhar, trabalhar, participei de momentos importantíssimos da universidade, que para mim sempre foi uma honra. Então é uma batalha de muitos anos e um prazer imenso e uma honra enorme de estar aqui. Tem momentos incríveis, a fundação do Instituto de Artes, a fundação do Departamento de Artes Cênicas, o Cometa Cenas, meu queridinho, o início da redemocratização, a luta pela primeira eleição de reitor. Então são inúmeros fatos e momentos que me marcam para a vida toda. Obrigado. Obrigado.